Agora eu vou dar pra você um recado. Você que está terminando o ensino médio, mas ainda não sabe qual profissão seguir, olha só, para ajudá-lo nessa missão, a Faculdade de Medicina de Petrópolis, a FMP FASE, realizou uma edição do evento FASE das Profissões. O nosso apresentador, Salute Alfiló, acompanhou tudo de perto. E a gente vê agora, vamos lá ver. Olá pessoal, estou mais uma vez na FMP FASE, essa conceituada faculdade que fica nesse campus lindo, cercado de verde, do ar puro da serra, em Petrópolis. Vocês vão acompanhar a partir de agora o desafio desses jovens, que é descobrir qual carreira seguir. A boa notícia é que a faculdade preparou um dia inteiro para ajudá-los nessa missão. Vamos conferir. Nós tivemos esse ano cerca de 2 mil inscritos. Eles vieram, encheram a nossa casa. Os alunos vão tirando, neste momento, as dúvidas sobre radiologia. Calma, pessoal, não se assuste com esse esqueleto humano, porque ele tem até nome, ele é carinhosamente chamado por Bob aqui na FMP FASE. A gente faz uma gincana com eles, para ver o que os alunos sabem sobre um corpo humano, se eles conseguem montar um esqueleto completo. Meninas, como é que foi o trabalho aí? Ótimo! Aqui está errado, porque não tem dois fenos no mesmo lugar. Essa foi a minha primeira experiência, no caso, trabalhando com um esqueleto. Agora o ponto alto deste dia. Os alunos estão participando aqui de uma simulação de um acidente grave, com diversas vítimas em situação grave precisando de atendimento. Eu sempre quis participar de uma coisa assim, parecida, e a fase está funcionando isso. Acho maravilhoso. Olha só os bate-papos. Esses jovens estão interessados nos cursos de administração, recursos humanos, nutrição e psicologia. Ouvir professores ou quem já estuda nesses cursos ajuda muito na decisão da profissão a seguir. Isso te deu mais inspiração para entrar na área? Com certeza! E a matéria ajudou a sanar algumas dúvidas? Deseja estudar neste lindo espaço da FMP FASE aqui em Petrópolis? Então fique atento, porque as inscrições para o vestibular do ano que vem já estão abertas. É só você acessar o site aqui embaixo e fazer a sua. Que bonito, né? Isso que a gente precisa de educação, educação, formação. E aí o país, ó, vai andar. E aí o país, ó, vai andar. E aí Obrigado.